Uma pergunta muito frequente em paciente de primeira consulta é Jeff, o que é melhor? Eu perder peso e emagrecer ou hipertrofiar? No vídeo de hoje eu vou te falar qual das alternativas é a melhor e o que você tem que fazer para perder peso e também hipertrofiar. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto! Fala galera, beleza? Eu sou o professor doutor Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e no vídeo de hoje eu vou te falar o que é melhor, se é perder peso e emagrecer ou hipertrofiar. Aliás, eu já vou dar a resposta aqui direto. O ideal é você fazer os dois ao mesmo tempo. Sim, é possível fazer os dois ao mesmo tempo, assim como é possível você também já deixar o like no começo desse vídeo para mim se inscrever no canal e também ativar as notificações. Pessoal, o que acontece aqui? Vamos definir o que é emagrecimento. Se você for ver lá no dicionário, você vai ver que emagrecimento é reduzir o peso, reduzir a massa corporal. Mas para nós profissionais da área da saúde, emagrecimento não vai ser isso. Emagrecimento para a gente vai ser reduzir a massa corporal à custa de gordura. Ou seja, eu quero subir na balança, ver meu peso diminuindo porque eu estou perdendo gordura e não porque eu estou desidratado, por exemplo. Já o conceito de hipertrofia. Hipertrofia é um conceito que nós utilizamos para designar o aumento de células. E muitas vezes se atribui hipertrofia só à célula muscular. Mas as nossas células do tecido adiposo também passam por essa adaptação biológica. Elas também conseguem aumentar de tamanho. Então a hipertrofia muscular é, por exemplo, quando você vai lá, conversa com a sua professora, com o seu professor de educação física, eles passam o treino para você, você começa a levantar a carga na musculação e aí a sua célula muscular, depois de um tempo, ela vai aumentando de tamanho. Mas esse mesmo conceito de hipertrofia, quando aplicado ao tecido adiposo, é quando você come demais, você tem muita energia sendo adquirida e essa energia começa a ser estocada nos adipostos. Eles começam a aumentar de tamanho também. Então o que a gente quer aqui não é essa situação 2, essa situação de aumentar o tamanho do adiposto. Nós queremos a situação 1, a situação de aumentar o tamanho da nossa célula muscular. E aí basicamente o que vai determinar qual caminho que você deve tomar vai ser qual é o seu ponto de partida, obviamente. Então, por exemplo, aqui no consultório que eu costumo fazer, é que nas minhas consultas, você fala só na primeira consulta? Não. Mas em todas as minhas consultas eu faço uma avaliação física. E dessa forma eu consigo saber como que está o percentual de gordura do meu paciente. Por exemplo, eu posso ter um paciente que está com um percentual de gordura perto do limite superior. Vamos supor que o limite superior de gordura que esse paciente pode ter para o gênero e faixa etária é de 25%. Esse meu paciente está com os 25% cravado. Dessa forma, o meu objetivo com esse meu paciente é diminuir o percentual de gordura dele para deixar ele dentro de uma faixa ali mais favorável, uma faixa mais intermediária. Uma outra situação é pegar um paciente e ver que o percentual de gordura dele está próximo do limite inferior. Ou seja, vamos supor que o limite para o gênero e faixa etária desse meu paciente seja de 8%. E eu olho se meu paciente está com os 8%. O que eu sei quando eu vou trabalhar com esse paciente? Eu sei que eu vou trabalhar com ele, mas que eu tenho bastante espaço para chegar dos 8% até os 25%. Ou seja, se no dia de amanhã essa pessoa estiver com 10% de gordura, mas ao mesmo tempo ela ganhou muita massa muscular, esses 2% que aumentaram de gordura para mim, eles não vão trazer grandes prejuízos. Afinal de contas, esse paciente está dentro da faixa que é preconizada para o percentual de gordura dele. Ou seja, em outras palavras, o que vai determinar qual caminho que nós vamos adotar vai ser justamente qual é o ponto de partida, qual é o seu percentual de gordura, quais são os seus desejos, ambições, qual é a situação atual da sua saúde. Vamos fazer o seguinte, escreve aí nos comentários qual é o seu percentual de gordura e a sua idade, que eu vou comentar se está dentro ou fora da faixa preconizada. O que normalmente faz as pessoas se sentirem mais realizadas é justamente diminuir de tamanho e receber comentários do tipo, nossa como você emagreceu. Ou então até mesmo quando a pessoa coloca uma calça que não servia a um determinado tempo, quando ela sobe e ir à balança e vê que de fato o peso dela diminuiu. Ou então até mesmo quando a mulher coloca um biquíni e se sente muito mais confortável na praia, por exemplo. Ou o homem quando ele coloca uma sunga e se sente mais confiante. Isso acaba gerando uma satisfação muito grande por parte dos pacientes. Aliás, se você tem dificuldade em emagrecer, você pode entrar em contato comigo e agendar uma consulta no link que eu vou deixar na descrição. Já me dá aquela força, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nós temos vídeos todos os dias sobre nutrição, suplementação e metabolismo. Mas como eu disse para vocês no começo do vídeo, O ideal é você emagrecer desde que você tenha uma recomendação para isso, diminuir a sua massa corporal à custa de gordura e também hipertrofiar, aumentar o tamanho da sua célula muscular. E como que você faz isso? Cara, não tem segredo. É só você comer direito e também fazer exercício físico. Por parte da alimentação, é fundamental com que você consuma carboidratos, proteínas e lipídios, vitaminas e minerais. Não tem que se privar de nada. Por outro lado, também existem algumas estratégias nutricionais que podem auxiliar durante o processo de emagrecimento. Uma que eu gosto de usar muito nos meus pacientes é a dieta low carb. Eu vou deixar aqui no card para vocês e também na descrição desse vídeo, um vídeo que eu explico como que se faz uma dieta low carb. Eu até dou um exemplo de cardápio. Já por parte do exercício físico, não importa se você vai fazer musculação, se você vai correr, vai fazer uma aula de dança ou se você vai fazer uma aula de lutas. O que importa é manter o corpo em movimento. Você está muito errado achando que o exercício se limita só ao gasto energético. Na verdade, nós temos o gasto energético do exercício, isso é óbvio, mas quando você faz contrações musculares, você estimula a sua musculatura a liberar uma série de moléculas, como se fossem hormônios. E essas moléculas atribuem vários benefícios à nossa saúde. Se você tem curiosidade por saber mais sobre esse tema, escreve nos comentários que eu gravo um vídeo para vocês. Mas basicamente, nós chamamos essas moléculas de uma maneira coletiva de miocinas. Elas atuam, por exemplo, transformando o textodiposo branco em textodiposo marrom. Elas têm uma característica anti-inflamatória, conseguem ter uma característica antioxidante, proteger contra as células tumorais, entre vários outros benefícios. Mas escreve nos comentários se você quiser um vídeo sobre miocinas que eu gravo para vocês. Então basicamente o que nós temos é que um conjunto de fatores, tanto da dieta, você fornecendo lá os nutrientes, fornecendo vitaminas e minerais para regular o metabolismo, basicamente o que acontece é que a gente quer pegar a gordura que está estocada e transformar a energia. Quem faz isso é o metabolismo energético, mas ele é controlado por enzimas. E essas enzimas só funcionam se você tiver vitaminas e minerais. Então você precisa ter uma dieta bem equilibrada, bem diversificada para o seu metabolismo funcionar direito. E também por parte do exercício físico, você tem que manter o seu corpo em movimento. Eu recomendo fortemente que você procure um professor de educação física ou uma professora de educação física para que eles possam te orientar. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo que você me ajuda demais. Se inscreve no canal e também ativa as notificações. Vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece!